Léo Santino foi a Belorito para se apresentar no Carnaval do Miran. Confira agora os melhores momentos. Música E o AK, a fama e a fama e a fama, todos os caras, todos os caras. Fala o que BH? Feminais. 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 Quem hoje não trata pra sair daqui, faz leio. Faz leio, faz leio. Um, dois, três, cinco, três. E o AK, a fama e 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 a fama. Todo os caras. Feminais. 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 E meu amor não se Gui no meu paixão Pra que fui Tu fudeu meu coração Oh, não se vai Gui no meu colchão Pra que fui Tu fudeu meu coração Foi beijando minha boca Acabou na garota E essa bebê provoca A bunda E o jeito que ela faz Comigo é fora do normal Eu tô nas horas Foi beijando minha boca Acabou na minha boca E essa bebê provoca Desliza Vai, eu tô gostando Vem, ela me pede Mas não para não Do bem Doceu pro pai E vem jogando De lá te amei Pra cá, pra lá A banda vai permanecer os felizes Essas são vocês, ok? Um, dois, um É sensacional O jeito que ela faz Comigo é fora do normal Eu tô nas horas Eu tô nas horas De ferido Foi beijando minha boca Acabou na minha nuca Essa bebê provoca Desliza Desliza Vem pesquisar Vem pesquisar Vem, eu tô gostando Vem, ela me pede Mas não para não Meu bem E vem sentando Eu tô aqui Com o pai E vem, eu tô gostando Arrança aí, arrança Vem pesquisar Ela me pede Não para não E vem, eu tô gostando Geraldo Caravá do Minas Um, dois, três, vem Vem pesquisando Ela me pede Não para não E vem sentando Gostoso pro pai Lindo, lindo, velho E vai no trezinho Vai no trezinho Vai no trezinho Dá sacanagem Vai no trezinho Vai no trezinho Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo É movimento que assim É um tal de Brasil É um tal de Todo mundo vai Todo mundo tá fazendo É movimento que assim É um tal de Voltou, voltou, voltou É um tal de Faz a vida Aumenta o maluco, aumenta, aumenta, vai, vai Ai, amor, não é comigo Eu sou trans, mas eu não digo Bota pra foder Desce empinando a p... No cabelo, quebra, de ladinho, quebra Pra pouquinho eu levo o dedo Com a mão no cabelo, quebra, de ladinho, quebra Pra pouquinho Invocar Vem pro play e vem jogando Vem deslizando, pai, que eu tô gostando Também Vem sentando gostoso Vem jogando de lá de merém Vem, e vem sem Seu pro play e vem jogando Vem, que eu tô gostando Vem, é demais Não para não, meu bem E vem Seu pro play e vem jogando Vem, que eu tô gostando Vem, que eu tô gostando Vem, que eu tô gostando Música